Ela é linda sem make-up Ela é perfeita E quando se tenta Não precisa de make-up Ela é linda Ela é linda Linda sem make-up Vai, vai, vai Anda cá Agora vai Vai para uma princesa, mulher Vamos, mulher Vamos, mulher Vamos Vamos Sem rimel Sem batom Ela foi abençoada Com o olhar Com o dom Vai 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 Ela é perfeita E quando se tenta Não precisa Não precisa de make-up Ela é linda Ela é linda Como é a performance Ela não luta Então pode ser Vamos, vamos, vamos! Toc, 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 sérabola lá café. Agora, se as bojiques, se forex? Aracu, tchuc, tchuc, sérabola lá café. Aracu, tchuc, tchuc. Sérabola lá café. Toc, 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 sérabola lá café. Toc, 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 toc. Não gosto de nada de laranhas, até tinha medo delas. Adoro brincar com os meus amiguinhos. É dos pescados, é do grupamento 993. 793, foi um erro. Este é fulénia, tenho 29 anos, é da fonte do bastardo mas morde-me os pescados. Como é que fazes-se chamar você? Bananas. Bananas. O que é? Tem que ser o duro, é? Não há algo? Há um pressa? Não há algo. Não diz-me tudo. Não há algo. Não há algo. Não há algo. Não há algo. Isso é muito assim. É um desprezível Vamos dormir, patrulha, os somos nós! Estava em cima da mesa. Vai a outra patrulha com o meu nome? Era tal como uma patrulha. Formiga. Não, era meu. Formiga, pode seguir, o gorito. Um, dois, três. Estavam aí a procurar de papel. Não, o meu estava lá na cima da mesa. Badum, badum, badero, badabadum, badum, badum, badero. Nós somos as promigas e viemos trabalhar. Somos os exploradores e adoramos trabalhar. Badabadum, badum, 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 badero. Badabadum, badum, 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 badero. Se fosse para cantar, eles ainda cantavam. Tataruga. Parece uma vaca. Tataruga ninja. Tatarugas viemos, Estão a ver as outras patrulhas a poder. Patrulha, patrulha, sempre pronta para vencer. Estão a ver as outras patrulhas a poder. Patrulha quem? Falcão. Falcões! É tão fácil dizer. Falcões. Sim, nós vamos vencer. Os dois problemas são para esquecer. Temos de vencer, para sobreviver. Temos de vencer, como os pancões de babel! Eu já vi essa música, é uma banda, não sei eu. É da Disney. Alerta Patrulha Panda, na selva ou no mar, em todo lugar, as outras patrulhas iremos ganhar. Sim, senhor. E quando se danca, não precisa nem. Lida por dentro, como é por fora e se ala. Por favor, então, pode ser, que mesmo quando acorda, ela é linda sem brincar. Ela é linda, linda sem brincar. Eu vou gastá-lo contigo, até porque tempo é tudo que tenho para te dar. Eu acho que o mundo inteiro, concorda comigo, eu não quero desabotar. Eu não tenho um tostão, mas tenho amor no meu coração. Isso é, de pedir a tua mão, vai ser com o anel feito de cartão. Uma igreja de papelão, lua de mel vai ser num paradão. E eu não te vou levar de avião, mas vou te dar o mais do que vale um milhão. Pois eu sei, que a vida custa que eu não vou negar. Mas eu sei, que se não temos vamos inventar. Pois eu sei, que o sol no céu não para de brilhar. E a lupa de quem souber sonhar de mim. Tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque eu, é tudo que tenho para te dar. Eu não acho que o mundo inteiro, concorda comigo. Não quero desabotar. Não quero desabotar. Não quero desabotar. Tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Isso é cuia, daqui. É porque eu, é tudo que tenho para te dar. Ai, que legal! Vai me doar! Vai me doar! Vai me doar! Agora tens de deixar de estouros! Não quero desabotar! Não quero desabotar! Não quero desabotar. Não quero desabotar. Vamos! Vai, vamos embora cantar com o rei! Abençoai! Abençoai sim! Para aí! Vai, porque eu sou toda a cor. Vai de filhos. Abençoai, Senhor, a nossa refeição E pela vida fora todos nós tínhamos pão Abençoai, Senhor, a nossa refeição E pela vida fora todos nós tínhamos pão Bom apetite! Nosso Senhor ajuda a gente a voltar aqui Por este dom, te louvamos, Senhor Por este dom, por este dom, te louvamos, Senhor Senhor, Senhor, te louvamos, Senhor Senhor, Senhor, te louvamos, Senhor Agora, 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 sentem-se! Não! Já está, já está Está a porta lá dentro, está? Está, para casa até gosto Não, ainda não, falta forrer Eu já forrei forrer O grito Nós somos os ursinhos Embora pequeninos Adoramos dormir Patrona Urso Somos nós Dois Dois Três Bada badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero. Nós somos as formigas e a que iremos trabalhar, somos os expositores e a que iremos explorar. Bada badum, 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 badero, badabadum, badum, 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 badero. Fala que não está a pensar, não? Não, não. Bem, patrulha tartaruga, pode, amostra-se a favor a vaca. A vaca, vai ser quase o tamanho da minha que a tem lá. Bem, podem cantar o gorito. As tartarugas vieram ver, as outras patrulhas a perder, patrulha tartaruga é para vencer. Ok. Patrulha quem? Falcão. Patrulha Falcão. É Falcão ou é Falcões? Não, a patrulha é Falcão. Podem dar um grito. É porque tem Falcões aqui. Falcões, é tão fácil dizer. Falcões, se não vamos, nós vamos vencer. Os nossos problemas são para esquecer. Para sobreviver, temos de vencer. Aquilo Falcão. 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 Começamos o dia e acaba de novo, não é Bel? É mais a muito. O que vale é a limpeza, não dá para ver. Podem dizer que não é o nome da patrulha. Ah, ah, panda. Já posso começar o grito? Pode. Aleta, a patrulha ou panda? Numa pétina da selva e todo o lugar. Às outras patrulhas iremos ganhar. Aleta, a patrulha ou panda? É que custa, eu não vou negar, mas eu sei. Se não temos, vamos inventar, pois eu sei. E o som no céu não pode te brilhar, e eu sou o que alguém só pensa em alguém. E o seu dedo é dinheiro, eu vou gastar muito comigo. Até porque tenho, é tudo que tenho para cuidar. E o seu dedo é dinheiro, eu sou o que alguém só pensa em alguém. A, 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 a. Conceiça, chefes Conceiça. Vamos para o Nody. Nody. Irmãos na ledira Irmãos na boração Irmãos na redira Vamos gritar! Vamos gritar o viva! Vamos cantar, cantar Sou! 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 Luz! Luz! O que é que anda com os pés na cabeça?